A CIDADE NO BRASIL 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 E tu estavas a pensar o mesmo que eu, nós somos únicos, nós devíamos ser pagos a perdedores, nós somos únicos. E escusa tentar a réplica, que o nariz nunca fica perfeito. É verdade, é. Olá, bom dia a todos. Bom dia, hoje temos um prémio excitado. Um prémio que? Está excitado. É verdade, tomou Viagra, cresceu, 5 mil euros. Já deu mesmo. Hoje o tema é complicado.